Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vic do Escolete Violeta. Hoje é sexta-feira de manhã, acho que são tipo 10 horas da manhã. Eu já tô aqui com uma carinha decente pra gravar pra vocês. Eu resolvi gravar um vlog agora, então eu já tomei café da manhã, já tomei banho, já me arrumei. Mas eu quero gravar pra vocês como vai ser meu dia hoje, o que eu vou estudar, preciso estudar aqui algumas coisas. Hoje eu tenho aula de tarde, simulação realística de pediatria, simulação realística é com certeza a minha aula favorita porque a gente simula um atendimento a um paciente, né, que é um boneco super sônico lá. E o professor cria um caso pra gente, a gente se sente muito Grey's Anatomy, sabe? A gente faz as condutas, passa os remédios, né, e vai mudando. Às vezes o paciente de mentirinha melhora, às vezes ele morre, às vezes, ai, sei lá, é muito legal, muito, muito legal. E como eu tô tendo rodízio de pediatria, né, de neonatologia, que é a que cuida dos recém-nascidos, a gente vai ter uma simulação realística hoje de pediatria, né, que eu, no caso, acho muito difícil, mas tudo bem. Mas eu tenho algumas coisas pra estudar hoje, né, eu tenho uma tutoria de ipneumo pra fazer sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença muito comum em tabagistas, aquelas pessoas que fumam 50 anos, sabe, normalmente desenvolvem essa doença, que é o famoso enfisema e a bronquite crônica. Eu tenho que terminar minha tutoria sobre isso. Você não sabe o que é tutoria, eu já expliquei em vários vídeos, mas basicamente a gente tem que estudar e levar pra aula depois pra discutir. Tenho que terminar essa tutoria. Vou mostrar pra vocês que eu tô muito falando e pouco mostrando. Eu já separei minhas coisas aqui, meu iPad, que é basicamente meu material de estudo, vocês sabem. Eu nem uso mais computador depois que eu adquiri o iPad. Se vocês repararem que eu tô com a voz estranha é porque eu tô doente, viu? A primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é um negócio do sírio-libaneiro. Nossa, eu gostei desse cenário aqui. Vou começar a gravar mais três vlogs com a câmera. Normalmente eu gravo com o celular, mas meu celular está sem som, né? Por isso que eu estou distante dos stories pra vocês, né? Porque eu não consigo gravar, né? Eu tenho esse programa que é o Experiência Sírio-Libanês. Não estou fazendo propaganda aqui em Dera, inclusive. Sírio-Libanês me contrata. Eu adoro esses programas, eu adoro esses cursos. Eu faço vários, inclusive nas férias. Eu gosto muito de fazer. São cursos online, né? E tem essa Experiência Sírio-Libanês que eu queria participar desde o ano passado. Aliás, enfim, desde que eu ouvi falar. Acho que foi ano retrasado, ano passado. Só que aí eu resolvi fazer agora. Toda semana tem uma aula com um especialista de 10 a 15 minutos no máximo. Por exemplo, semana passada foi de imunização a idosos. Falando das vacinas pra idosos, né? Quais são as diferenças. Então, os idosos, eles têm que tomar um certo tipo de vacina. Eles, por exemplo, têm muita chance de contrair pneumonia. Então, é muito importante a vacina contra a pneumonia. A vacina da gripe, né? Do influenza. E aí, depois que a gente termina de ver a palestra, a gente tem acesso a alguns materiais complementares. Artigos, guidelines, negócios do Ministério da Saúde, enfim. E aí, a gente lê esses materiais complementares e a gente tem que escrever um relatório. Responder uma pergunta, né? Então, no caso dessa semana, a pergunta foi. Ah, o senhorzinho de 86 anos, ele tem problema no coração, é diabético. Como é que é o esquema de pneumonia vacinal contra pneumonia pra ele? Aí, a gente tem que ir lá, ver as anotações da aula, pesquisar como é que é o esquema vacinal de pneumonia pro idoso. E aí, a gente vai lá e responde. Eu tenho até, hoje é sexta-feira, 11h10, inclusive. Eu achei que era 10h da manhã. É muito legal, assim, muito, muito legal mesmo. Eu tenho até... A gente tem uma semana pra fazer. Eu... Hoje é sexta-feira. Eu tenho até domingo, 8h da noite, pra entregar. Eu ontem organizei meu TCC, vou fazer um tema relacionado à cirurgia plástica e choca um total de zero pessoas, né? Mas tem a ver também com mastologia, né? Tem a ver com mama, sei lá, tô muito animada. A gente teve uma aula sobre TCC. Então, pra quem não sabe, eu tô no quarto ano da faculdade de medicina, são seis. Como nos dois últimos anos a gente só tá no hospital, no curso de medicina a gente tem o TCC no quarto ano. Pelo menos na minha faculdade, né? Tem algumas faculdades que não tem TCC no curso de medicina, porque nunca teve, sabe? Nunca teve TCC, no curso de medicina. Agora eles colocaram. Mas, enfim. Eu não tenho muito problema com isso de produção científica. Inclusive, eu gosto. Então, eu tô animada, assim. É um tema... Eu escolhi um tema que eu gosto muito. Eu já organizei aqui um documento com título, palavras-chave, escolhinha de pesquisa, quais são os objetivos. Mas só um rascunho, assim, pra mostrar pra minha orientadora maravilhosa, inclusive, mastologista. Então, peraí, vou mostrar pra vocês o negócio de bander, espera. Aí, o que que eu faço? Eu abro aqui, aí tem a apresentação, o doutor Sérgio Mancini. Tem 11 minutos de aula, tá vendo? Aí, eu abro aqui, ó, docs, que vocês sabem que eu amo, uso. Tenho vários anos pra vocês aqui. Entre os primeiros, sendo o oitavo em incidência. Gente, terminei a aula aqui. Aí, fala bastante do câncer de colo de útero, quanto que é importante a vacinação, pelo amor de Deus, gente. Porque 99,7% dos casos de cânceres de colo de útero são causados pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, vacinem as crianças, vacinem as pessoas, vacinem os adultos, vacinem todo mundo, tá? É uma coisa boa, vacina, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa história de movimentos anti-vacina, pelo amor de Deus, tá? E muito importante fazer o Papa Nicolau, tá? Todo ano, ou segundo a recomendação do seu ginecologista. Vou ver aqui o fórum. Gente, tá tendo obra, tá tendo cachorro, socorro. Tá dando um caso de uma mulher de 26 anos com diagnóstico de câncer de colo de útero com metástase. A cirurgia proposta foi suspensa, né? Porque descobriram na metástase e a paciente foi encaminhada pra radioterapia com quimioterapia. Aí tá perguntando, qual estratégia poderia ter sido utilizada pra prevenir o desenvolvimento desse câncer? E o pessoal já tá respondendo, já tem 154 respostas. Vamos fazer esse trem? Vamos almoçar, que daqui a pouco o meu amigo vem me buscar pra gente pra faculdade. Tô indo de vídeo carona. Aí não sei se vai dar pra terminar agora o negócio do ciritvanês, mas vamos sair e vou ver o que eu faço. Terminei, gente. Nossa, finalmente. Agora é uma hora da tarde, então daqui a pouco eu vou pra aula. Mas quando eu voltar eu estudo mais. Eu não gosto de estudar sexta-feira de noite, mas quero deixar as coisas já adiantadas pra não precisar estudar tanto no fim de semana. Então aqui pra felicidade na nação. Isso aqui está completo. Tá, tô no quarto da minha irmã que tem esse espelho top aqui, ó. A roupa da blogueira. Jaleco aqui, em mãos. Aqui, pra quem nunca me viu de jaleco, esse é um da doutora Sheik, é bem bonitinho, tá vendo? Não, subindo. Você nunca viu um vlog? Não. Gente, cheguei em casa, graças a Deus. Eu vou confessar pra vocês, eu vou ser bem real aqui, porque vocês veem só eu falando, ah, que coisa maravilhosa, gosto muito do curso, não é o que é muito verdade. Mas, mano, tem partes que eu fico assim, meu Deus, será que eu sirvo pra ser médica? Será que eu vou conseguir fazer essas coisas? Porque tem coisa muito difícil, tem coisa muito difícil, sério. Ah, porque você tem que tratar a dose do medicamento, se passar de tal coisa, a pessoa tem um problema cardíaco e você tem que diluir um tanto de... Meu Deus, sabe? É muita coisa, é muita informação. Dá um medo horrível, e eu falo com médicos já formados e tal, ou pessoas que vão se formar agora em medicina, ou outros profissionais da área da saúde, e as pessoas me falam isso, que dá esse desespero, que você fala que você não sabe nada, que você sente como se você não soubesse nada. E realmente, assim, é uma área muito... é um curso muito amplo, são muitas coisas, e a gente não tem como saber de tudo, né? Mas eu tive essa impressão que, meu Deus, não sei nada. Porque tinha muita coisa que eu estudei há dois anos, há um ano, e que eu tinha esquecido. Então, que veio de volta nessa simulação, nessa aula, e eu ficava, meu Deus do céu. Eu queria sair pra algum lugar e tudo, né? Mas eu tô doente. Não dá, não dá pra sair desse jeito que eu tô, eu tenho que repousar. Agora eu vou jantar, e depois eu volto a estudar. Hoje eu tô realmente decidida que eu vou estudar. Porque eu não quero estudar tanto no fim de semana, e... É aquele dia que eu falo, meu Deus, eu tenho que estudar. Vou estudar, e depois eu assisto um filme, uma série, alguma coisinha. E leio, meu Deus, eu tô lendo... Eu tô lendo Game of Thrones, no Kindle, A Tormenta de Espadas, que é o terceiro que é assim, tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E tô lendo o desaparecimento de Stephanie Mayler, do Joe Dicker, e eu tô na metade, né? Então, tem belas 500 páginas, e tô na metade. E esse livro aqui, meu Deus, eu quero muito, né? Descobrir o que aconteceu. É um mistério. Eu sempre gosto de botar música pra estudar. Tem uma playlist de lo-fi que eu adoro. Que é... vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Essa é a minha playlist de lo-fi. Vamos estudar. Bom, pessoal, são 9h15. Falta só uma parte do tratamento de DPOC. E agora eu vou assistir uma série, vou descansar, vou tomar um banho, vou fazer outra coisa. Comer uma besteira, um bolo. Tem? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Me falem aqui o que vocês gostam, né? Se vocês gostam de quando eu trago essas informações pra vocês. Se tem alguma coisa que vocês querem ver mais nos vlogs. Tanto nos vlogs de estudo, quanto nos de leitura, quanto nos medvlogs. Quero muito saber a opinião de vocês. Vocês que mandam aqui, tá bom? Então, comentem aqui. Não se esqueçam de comentar. Se inscrevam no canal. Clica no sininho pra receber todas as notificações. Clica em gostei, se você gostou do vídeo. Me siga lá no Instagram. Arroba de Colete Violeta. Então, vou lá aproveitar minha sexta-feira. Aproveitem o dia de vocês também. E um grande beijo. Tchau, tchau.